A CIDADE NO BRASIL Olá, boa noite. Bem, então, neste momento, convidamos ao palco a senhora Nélsida Marmoleiros, que dará início à plenária geral para a apresentação das conclusões e recomendações que serão encaminhadas para a Conferência Mundial de 2016. Boa tarde. Bom dia, senhoras e senhores, felizmente estamos dando conclusão aos trabalhos que iniciamos no dia de ayer, cheios de esperança e expectativa. Por isso, tivemos a feliz oportunidade de deleitarnos com uma pléyade de especialistas que fizeram um recorrido por o que é a realidade de nosso continente, que fizeram umas exposições que, ainda, quedarnos callados, nos faz rememorar a trascendencia das suas exposições. E o comitê organizador de esta pre-conferência, que todas e todos sabemos que se realiza no contexto de aproximar uma visão de nosso continente a um evento global que terá lugar em Seúl no próximo final de junho, buscando essa aproximação, nós temos valorado como comitê organizador todos e cada uma das exposições que se fizeram. Este trabalho não contou com grupos de trabalhos que fizeram um análise ponderado das exposições de cada um dos especialistas que falaram. O que deu lugar a que a gente não se senta cerrada em um conceito, porque um grupo o disse, mas que já temos, e o viu assim a comissão, uma ideia, todos e cada um, e, além disso, um livre-aventimento para nós, para nós asimilar o que foi exposto nestes dois extraordinários dias que passamos juntos. Por isso, o que temos feito nós como comissão? Em primeiro lugar, analisar cada conteúdo das exposições, o que nos permitiu darnos conta que sim nos estamos aproximando a o que é o objetivo da essa conferência que se vai celebrar em Seúl. Todos e todas são testigos desse conteúdo rico, variado, com uma visão múltipla, que nós desenvolvemos nestes dois dias. Por isso, como este é um trabalho que vai ser apresentado, finalmente, em um livro, testemunho deste encontro, onde todos e todas teremos a oportunidade de recrear novamente no que foram essas exposições, decidimos fazer uma recreação muito simples e sucinta, com o perdão dos expositores, porque sabemos que vamos faltar alguns dos conceitos que eles expusaram, para somente lembrar e que vocês se lleven como questionamento de que falamos durante estes quatro dias. Não se trata de uma síntese, não se trata de umas recomendações, se trata de líneas de trabalho e visão objetiva ou subjetiva por parte de esta comissão, de o que entendemos era algo importante para tenerlo como referência no trabalho que vamos apresentar. De aí que, que vimos de esta conferência com nossos expositores? Na primeira conferência, tivemos dois momentos, as conferências magistrales que nos expusieron os especialistas e mesas temáticas. na primeira conferência que tivemos a Frei Beto como expositor, sua ênfase fundamental estive analisando a importância da formação de uma pedagogia para uma formação de cidadania contra a um mundo consumista. Essa foi sua grande preocupação a todo o longo. Nos falava do optimismo, nos falava da esperança. Enfatizou na inversão da consciência e o exercício da cidadania e a educação com uma visão histórica para aprender e ensinar a buscar as causas e efeitos, o sentido da vida. Eu acho que isso para nós é de muito, de muito valor no mundo que estamos vivendo no dia de hoje. Um segundo momento neste programa estive referindo aos direitos humanos, uma visão de América Latina e foi referida fundamentalmente aos aspectos migratorios. Recuerda que essa exposição nos a fez o professor Alex Mugia de México e se enfocou desde o ponto de vista dos direitos humanos e aí dizia o professor Mugia que esse problema dos direitos humanos, esse problema da migração, os direitos humanos diziam, não é um processo acabado, senão isso é um processo que se construiu dia a dia com os direitos do ser humano, com a cotidianeidade da gente, o que se faz cada dia, se vai criando um valor. A preocupação é a justiça social, um mundo mais respeitoso da dignidade humana. Se destaca neste tema que a migração não é opcional, senão que é uma obrigação. E destacou, finalmente, a importância da Convenção Internacional de la Proteção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes como um grande instrumento para a proteção dos direitos humanos. Ou seja, como uma recomendação, nos invita a que profundicemos sobre esses direitos a fim de garantir realmente a essa população migrante que foi onde se enfocou esses direitos humanos. Depois, nós passamos a outro tema mais apasionante ainda, que foi a mesa temática construindo uma cultura de humanização em saúde. A tarde nos concluiu com isso e nos concluiu bastante animados. A Dra. Ana Claudia Quintana Arante falou que a humanização da saúde é ter atitudes e pensamentos humanos. O profissional da saúde deve saber o que é humano, expressado por atitudes e comportamento. E dizia, e para nós é uma coisa muito clave, muito determinante, que a melhor maneira de tratar o sofrimento é a compasão responsável, o que significa se colocar no lugar do outro, não de maneira piada. Para nós, é um grande mensagem que nos ajudará bastante a construir nossa posição no evento que vamos a levar a cabo posteriormente, onde representaremos este continente em Seúl. Um segundo expositor de esse tema não nos deixou menos impressionados. Gustavo Núñez de Oliveira falou que a saúde é um direito, mas fez uma aceleração onde diz que é um direito mas que recomenda o trabalho no equipe multidisciplinário, mas sobre todo na gestão coletiva, tratar a as pessoas com uma visão global, mas com um mesmo objetivo todo o que intervenha em sua atenção, em sua atenção. A verdade, que quando estou lendo, me emociono, porque recuerdo todas essas exposições e quisiera que me elas voltassem a repetir. Em a conferência de hoje em dia, na mañana, Maria Carmelita, já sei, todos recordarão, porque ainda isso é o dia de hoje, já chegamos ao dia de hoje, falou sobre os programas de transferência da renda na América Latina e no Caribe e destacou a importância do rol do Estado concebido como uma instituição que expressa os diferentes interesses da sociedade. As políticas de transferência da renda, nos dizia ela, nos comentava, diz que são uma resposta às novas questões sociais apresentadas no sistema capitalista. É um enfoque conceptual do Estado, da questão social, do bem-estar e muito importante para nós quando dizia que a política social responde aos diversos interesses que expressam as relações de conflito e as contradicções que resultam das desigualdades estruturales do capitalismo. Dizia que a despolitização da questão social, que são respostas neoliberais, geram uma nova sociabilidade e um pensamento conservador e que mudou de noite à noite a noite a noite a concepção da desigualdade que antes teníamos sobre ricos e pobres, podemos dizer assim. Ou seja, essa é uma ideia muito de fundo, muito básica que nos permite a nós desenvolver todo um conceito de o que deve ser a proteção social desde o ponto de vista do Estado como uma obrigação, como um direito e como um dever. Esta mañana também, quase no meio-dia, desfrutamos de um tema novedoso por sua exposição, porque nos colocaram um braço assim, nos cansamos e depois nos dimos conta qual era o mensagem que se nos queria transmitir. Foi uma exposição sobre a longevidade, se reflexionou sobre a proteção, a projeção da humanidade nos seguintes 50 anos. Que conflito. Queremos durar muito, mas queremos saber como vamos a durar muito. Ninguém quis morir, todos quisimos viver muito tempo, mas havia um mensagem, que não te canses, que não te canses de insistir em garantizar uma qualidade de vida, em garantizar o que tens aí. houve um mensagem que acho que todos captamos, jovens, os menos jovens, e o que estamos quase chegando à terceira idade. Foi captado e acho que nos permitiu que as expositoras, tanto a Helena Macias Amescoa e Marlene Marques Herrera, expressaran conceitos relativos a a maneira em que há que prepararse para garantizar uma longevidade com qualidade, dignidade e que seja proactiva. Longevidade com dignidade, a dignidade é viver como queira, viver e viver bem, sem humilhações. Para que isso seja possível, sempre deve o Estado cumprir com a obrigação de respeitar, proteger e permitir que desfrute de os direitos humanos cada uma dessas pessoas sem restrição. é um mensagem muito claro, muito categórico que deixaram em sua exposição e acabou de concluir a última mesa que já se falo muito me vão sacar do orden porque sei que o têm fresco. Dice, essa mesa temática que é o papel da educação como instrumento para a cidadania com Federico Graia e Tia Rocha não teve desperdício. Senzamente, é importante o lúdico como instrumento para a educación e que sempre medimos o que falta e não vemos a potencialidade do que temos. Queremos um mensagem mais claro que esse. Eu acho que aí não há desperdício. Construir algo novo é um conjunto de saberes saindo de o comum. o que cambia não são os projetos em si mesmos mas as causas que agrupan as pessoas das ideias. Creo, senhores, que nossos expositores estiveram na ordem do dia. Creo que esse público se deleitou. Foi feliz ouvindo essas exposições e nós, como organizadores, nos sentimos muito satisfeitos e queremos agradecer neste momento aos nossos organizadores e anfitrionais, ao SEC, a todo esse equipo, ao SIP de Brasil, a nossa presidenta da CBS global que está aqui a nossa vice-presidenta e a todos vocês que nos permitiram compartilhar esta rica experiência nesses dois dias que serão inolvidáveis para o continente latino-americano e que será exposto de maneira muito orgulosa como todos os latinos e o Caribe na conferência de Seúl. Muito obrigada, senhores, e boa tarde. Obrigada, senhora Eva Holmberg-Herstrom. Obrigada, obrigada, obrigada por invitar me aqui nesses dois dias. Isso foi muito intensivo e muito full de novo conhecimento. Mas eu também me conveni mais sobre o que eu estava pensando antes, que em todo o mundo temos o mesmo problema. Eu não estarei em todo o mundo, eu devo dizer isso, mas eu estarei em alguns lugares. E é um desafio que eu tenho. Nós temos o mesmo problema. As pessoas estão mais velhas e nós temos menos bebês. E o que fazer? Nós temos perguntas migrantes. E temos problemas nas escolas porque as crianças mudam suas mentes e a sociedade muda. e as escolas são construídas em conhecimento antigo. Então, nós temos o mesmo problema. E é muito interessante ver, pensar, quando estou sentindo aqui, que nós temos o mesmo problema, mas nós temos organizado nossas sociedades de diferentes maneiras. E isso significa também que não que nós lidamos com o problema tão diferente, mas nós temos algumas maneiras de abordar tratamento. Mas nós pensamos da mesma forma, eles terão comida, os refugiados, devem ter algum dinheiro, devem ter acesso para a língua, para a escola para as crianças, mas como nós o pagamos é um pouco diferente. e eu acho que é muito importante manter o diálogo sobre o que está acontecendo em nossos países e em nossas partes do mundo. Eu acho que é uma forma de manter a paz e também de aprender de cada um. de cada um. Então, eu estou aqui para dizer tak, isso foi Svedese. E eu estou muito feliz de ser convidada e espero que eu tenha a oportunidade de voltar e ser parte de uma conferência. E obrigado, o organizador, o organizador foi perfeito. Tudo foi tão simples e muito perfeito. Obrigado e espero que eu voltar de novo. da Cromo. Agradeço. Companhia de Dança Contemporânea com sede no Grajaú, que trabalha na formação de público e na visibilidade das temáticas e estéticas da periferia. A apresentação será no terreno da unidade. Gostaria de agradecer também a presença de todos e a colaboração de todos para esta pré-conferência latino-americana Dignidade e Valores Humanos, uma visão da América Latina, preparatória para a Conferência Mundial sobre o Trabalho Social Educação e Desenvolvimento Social SWSD 2016. Tenham todos uma boa noite. Aplausos